Eu decidi gravar esse vídeo pra acabar de vez com a mentira de que pra pagar o Auxílio Brasil, pra pagar o Auxílio Emergencial, pra pagar o Bolsa Família, você precisa fazer dívida, você precisa furar o teto de gastos, você precisa dar calote de precatório. Vamos colocar aqui as alternativas que o governo Bolsonaro tem pra manter o país no equilíbrio fiscal, pra baixar a inflação, baixar a taxa de juros, baixar o dólar, baixar o quanto o cidadão tá pagando na ponta, a conta do supermercado, pra retomar a atividade de empregos. Nós vamos dar aqui a solução, a fórmula matemática e com várias opções ainda pro governo escolher de onde é que ele pode tirar, de onde é que ele quer tirar os gastos, cortar os gastos, pra financiar um Auxílio de 300 reais, ou seja, um Bolsa Família turbinado. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, claro, eu vou pedir pra que você dê aquele Auxílio Emergencial pro canal, clicando no botão de se inscrever, né, pra você ficar inscrito, e no sininho pra você receber as notificações, né, que você deixa o joinha também. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, maior evento político, mais relevante evento político, congresso político do país, né, em 2021, você tá errado. Você errou. Vai lá, dias 19 e 20 de novembro, você vai poder, vou inclusive lançar o meu livro nesse dia, né, meu livro que vai tratar sobre vários assuntos de liberalismo, como você pode debater esses assuntos, vou lançar dia 19 e 20, se você quiser comparecer, tá aí o link. Se você tiver alguma dificuldade pra pagar, precisar de algum desconto e tal, manda um direct pro Renan Santos, Renan do MBL, vou deixar aí na descrição também pra vocês. Muito bem, como pagar o Auxílio Brasil, como turbinar o Auxílio Brasil pagando 300 reais e sem, né, destruir as contas públicas do país? Vamos lá. Primeiro ponto a ser ressaltado é que um auxílio de 300 reais, né, custaria 60 bilhões de reais por ano pro país. Muito bem, 60 bilhões de reais. Guardem bem na cabeça de vocês esse número e eu vou pedir que o editor também vá colocando os números de conforme eu for falando, de cada ponto, o que que o governo pode cortar. 457 bilhões de reais em privilégios tributários pra corporações que têm poder de lobby aqui em Brasília. Você provavelmente não sabe, mas o imposto que você paga é injusto, porque tem gente que não está pagando simplesmente porque tem poder e tem influência dentro aqui do Congresso Nacional para deixar permanentes, né, pra ano após ano aprovarem os seus privilégios e as suas renúncias tributárias, né. Isso, aliás, várias pessoas da Receita têm dito há muito tempo, né, esses privilégios tributários dobraram durante os governos petistas e você pode promover um corte bilionário, né, nesse que é um dos maiores gastos do orçamento brasileiro, né, tirando previdência, tirando folha de pagamento de servidores públicos. Um dos maiores gastos que a gente tem é a Bolsa Privilégio Privado, né, pra empresas privadas que têm poder de lobby aqui dentro do Congresso Nacional. 457 bilhões de reais. 15 bilhões de reais com economia na emenda antiprivilégio. Na emenda antiprivilégio que eu apresentei a reforma administrativa, inclui Ministério Público, Judiciário, Classe Política, todo mundo dentro da reforma pra fazer com que ninguém tenha privilégio, ninguém tenha férias de 60 dias, ninguém receba mais do que o teto constitucional, que é o salário do ministro do STF. 15 bilhões de reais é o quanto o governo conseguiria economizar se a minha emenda fosse aprovada. Infelizmente, o governo Bolsonaro se posiciona oficialmente contra essa emenda, aliás, mandou seus deputados boicotarem essa emenda. Se dependesse deles, eu sequer teria conseguido no número de assinaturas necessárias pra apresentar a emenda antiprivilégio. 2,5 bilhões de reais do seguro defeso, né, o seguro defeso é uma bolsa paga pra aqueles pescadores não pescarem, né, enquanto os peixes estiverem se reproduzindo, pra não ter pesca predatória. Por que cortar esses 2,5 bilhões de reais? Porque mais de 50% dos beneficiários deste programa social, segundo a Controladoria Geral da União, não deveriam receber, porque não cumprem os requisitos pra receber. Ou seja, mais de 50%, mais da metade daqueles que recebem o seguro defeso, recebem por fraude, não por merecimento. Portanto, o governo deveria acabar com esse programa e poderia utilizar esse dinheiro de maneira muito mais eficiente, turbinando o Auxílio Brasil. E, inclusive, né, esses pescadores poderiam receber esse auxílio no período em que não estão exercendo suas atividades. 16 bilhões de reais no orçamento secreto, né, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União investigam o orçamento secreto, que é o orçamento dado por Jair Bolsonaro pra pagar, né, basicamente pagar a campanha eleitoral, pra pagar obras que deputados inauguram nas suas bases eleitorais pra conseguir votos, né. E, em troca dessas obras, o governo Bolsonaro consegue uma blindagem, né, contra qualquer tipo de investigação, contra qualquer tipo de denúncia que não avança na Câmara dos Deputados, porque o governo compra essa base com o orçamento secreto, e que, inclusive, tem suspeita de que os deputados não só recebem esse orçamento, que é claramente inconstitucional, né, aliás, era uma boa pauta pro Supremo entrar e acabar com esse orçamento secreto, que é inconstitucional, né, você não ter transparência no gasto dos recursos públicos, não saber quem indica, por quem indica e pra onde indica, é, obviamente, você ter um orçamento público secreto é inconstitucional, o orçamento público precisa ser público, precisa responder a todos os princípios da administração pública, né, esse orçamento claramente não se enquadra nas normas da nossa Constituição, mas o Supremo tá fazendo vista grossa, pelo menos até agora. Bolsonaro poderia acabar, né, já que quem manda a lei orçamentária todos os anos é quem poderia acabar com esse orçamento secreto, que é justamente o Bolsonaro, é quem manda o orçamento secreto e que poderia economizar 16 bilhões de reais, que já seria o suficiente pra pagar boa parte, né, acho que ali 25%, 30% do auxílio Brasil. 3 bilhões de reais, né, isso chutando baixo, porque a gente não sabe o que vai vir ainda, né, na lei orçamentária anual, a gente ainda não sabe qual vai ser a decisão do Congresso Nacional, mas a princípio, chutando baixo, 3 bilhões de reais em fundo eleitoral e fundo partidário, né, num momento de crise, o que que é mais importante, né, aliás, é bom a gente, é bom você perguntar, né, pros deputados do seu Estado, o que que você acha, né, de acabar com o fundo eleitoral partidário pra pagar o auxílio Brasil? É nesse momento que você vê o sujeito que tá na política por princípio, por propósito, e o sujeito que tá pra fazer negócio, que tá pra fazer a própria vida, que tá pra fazer carreirismo político. Por quê? Porque ele vai utilizar, né, qual que é a prioridade dele? Utilizar o seu dinheiro pra fazer propaganda política pra si próprio, ou utilizar esse dinheiro pra ajudar quem realmente precisa, pra ajudar os mais pobres, sem que ele tenha um benefício, só por já ser um parlamentar eleito, ou por já ser um cacique partidário, ou por já ser alguém conhecido, que vai conseguir ter acesso a esses recursos, que é uma minoria ínfima, né, que tem acesso a esses recursos, não são todos os candidatos que tem, muito pelo contrário, né, geralmente é quem já tem mandato. Vamos abrir mão de todo esse recurso e mandar, né, para o Auxílio Brasil? Bolsonaro também pode propor esse corte, aliás, é o único que pode propor esse corte já, que é ele que manda os valores da lei orçamentária anual. Tá aí todos os pontos. Isso que eu já levantei só alguns, com certeza tem outros gargalos aí de dinheiro público, em outros programas, né, em outros gastos governamentais, mas eu já só levantei alguns, que o governo Bolsonaro imediatamente já poderia começar a cortar para financiar o auxílio no ano que vem, sem fazer com que a inflação suba. Não adianta fazer isso com base em furar teto de gastos, em aumentar a dívida pública, porque isso só vai fazer o governo imprimir mais dinheiro. E quando o governo imprime mais dinheiro, você aumenta a quantidade do produto moeda, do produto dinheiro. Quando você tem mais dinheiro no mercado, o dinheiro vale menos, né, porque quando você aumenta a oferta, né, quando tem mais de um produto, né, mais de uma coisa, né, aquela coisa perde valor, né, e justamente a mesma coisa acontece com o dinheiro. Portanto, não adianta você imprimir dinheiro para dar mais dinheiro no programa social, porque aquele dinheiro vai valer menos. É exatamente esse tipo de populismo, de demagogia, que a gente está querendo combater, promovendo esse corte de gastos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho